Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à 38ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Janaúba. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos vereadores. Ramon Alexandre Araújo, Carmelina Romana da Silva Teixeira. Almídia Santos, presente. Gerson do Espírito Santo de Souza, presente. Adauri Soares Cordeiro, presente. Bruno Henrique Oliveira Mendes, Derlan Miranda dos Reis, presente. Elismarcio Borges Ferreira, presente. Hugo Leonardo Dias Caires, presente. Islane da Silva Pedro, presente. João Pereira da Silva, José Tacísio Mendes. Leobino Antunes de Bem. Valdeir do Santo Silva, presente. Uíris Carlos Lopes, presente. Em respeito à palavra de Deus, convido a todos a ficarem de pé. Leitura Bíblica, Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoa ou pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam. Traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Palavra do Senhor. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo jornaubense, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao seu secretário, faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 37ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Janaúba, da 20ª Legislatura, em 14 de novembro de 2022. Sob a presidência do vereador Ramon Alexandre Araújo, às 18h10, compareceram os vereadores. Adauri Soares Cordeiro, Almir Dias Santos, Bruno Henrique Oliveira Mendes, Carmelina Romana da Silva Teixeira, Derlan Miranda dos Reis, Elismarcio Borges Ferreira, Hugo Gerson do Espírito Santo de Souza, Hugo Leonardo Dias Caires, Islânia da Silva Pedro, José Tassísio Mendes, Leobino Antunes de Bem, Ramon Alexandre Araújo, Valdeiro Santo Silva e o Iris Carlos Lopes. Ausente o vereador João Pereira da Silva. O senhor presidente, após a chamada, verificou que a lista de comparecimento registrava a resistência de número regimental, declarou aberta a reunião, sob a proteção de Deus e em nome do povo jornaubense, iniciou os trabalhos. Foi executado o hino nacional brasileiro. Após, o senhor presidente passou para a primeira parte da reunião, foi feita a leitura bíblica e data da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas. Logo depois, o senhor presidente solicitou a leitura das correspondências, que constou de ofício 015-2022, do gabinete do vereador Sargento Almir, solicitando a retirada do projeto de lei 038-2022, ofício do gabinete do vereador João Pereira da Silva, justificando a sua ausência por motivo de compromisso previamente agendado. Ofício do gabinete do vereador Ramon Alexandre Araújo, repassando demanda à Comissão de Educação, Meio Ambiente e Cultura da Câmara, sobre a classe dos servidores do município lotados como auxiliares de classe. Foram feitas as considerações cabíveis pelos vereadores. Foram apresentadas as seguintes proposições, sem discussão. Projeto de Lei nº 131-2022, institui, no calendário do município de Janaúba, a campanha Dezembro Vermelho, dedicada à conscientização sobre a importância da prevenção de doenças cardiovasculares, no âmbito do município de Janaúba, de autoria do vereador Hugo Leonardo Dias Cares. Projeto de Lei nº 132-2022, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial, no valor de R$ 98.039,97, no orçamento vigente de 2022, e as dotações orçamentárias que especificam e alteram a Lei Municipal 2480, de 8 de dezembro de 2021, que institui o plano plurianual do município de Janaúba para o período 2022-2025, e a Lei Municipal 2481, de 8 de dezembro de 2021, com fundamento no artigo 43 da Lei 4320, de 1964, e no artigo 167, inciso VI da Constituição Federal e da Outras Providências, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei nº 133-2022, dispõe sobre ampliação do limite para abertura de crédito suplementares durante a execução orçamentária municipal, no exercício de 2022, e altera a redação do artigo 4º da Lei Municipal 2481, de 8 de dezembro de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. O projeto de resolução 007-2022, altera a redação do artigo 10, e adiciona parágrafo ao mesmo artigo da resolução 016, de 24 de novembro de 1997, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Janaúba, Estado de Minas Gerais, de autoria do vereador José Tarsísio Mendes, Elismarcio Bois Ferreira, Hugo Leonardo Dias Cares, Almídia Santos e Valdeir do Santo Silva. Em discussão, em primeiro turno, foi aprovada por unanimidade a proposta da emenda à Lei Orgânica Municipal 002-2022, altera o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 95 da Lei Orgânica do Município de Janaúba, em segundo turno. Foram votados e aprovados por unanimidade o projeto de Lei nº 128-2022, declara de utilidade pública do Município de Janaúba o Conselho Maçônico de Segurança Pública, com asp, de autoria do vereador Ramon Alexandre Araújo. Projeto de Lei nº 129-2022, da denominação à Rua U, no bairro Barbosas, de Rua Sebastião Fernandes de Oliveira, de autoria do vereador Ramon Alexandre Araújo. Projeto de Lei nº 130-2022, dispõe sobre a divulgação da lista de espera para vagas nas escolas municipais de educação infantil, de autoria do vereador Ramon Alexandre Araújo. E o projeto de resolução nº 06-2022, institui a distinção honorífica autoridade religiosa no âmbito da Câmara Municipal de Janaúba, de autoria da vereadora Islânia da Silva Pedro. Foram lidas as redações finais. O Sr. Presidente seguiu com discussão e votação em turno único das seguintes proposições, requerimentos do nº 400 a 407-2022, indicações de necessidades 276 a 280-2022, após as proposições foram aprovadas por unanimidade. O Sr. Secretário fez a chamada respondendo aos vereadores Adauri Soares Cordeiro, Almir de Santos, Bruno Henrique Oliveira Mendes, Carmelina Romana da Silva Teixeira, Derlan Miranda dos Ex, Elismarcio Bois Ferreira, Gerson do Espírito Santo de Souza, Hugo Leonardo Dias Caires, Isonha da Silva Pedro, José Tarsísio Mendes, Leobino Antunes de Bem, Ramon Alexandre Araújo, Valdeiro do Santo Silva e o Íris Carlos Lopes. O Sr. Presidente encerrou a reunião às 19h40, convocando os vereadores para a ordinária deliberativa a acontecer no dia 21 de novembro de 2022, às 18h, com pauta do dia a ser anunciada posteriormente. Assim, eu, Almir de Santos, Primeiro-Secretário, lavei a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por mim e pelo Sr. Presidente. A ata está em discussão. Com a palavra, Sr. Presidente. Vereadora Carmelina. Eu votei contrário ao projeto de resolução 006-2022, salvo engano, não consta na ata. Peço que faça essa ressalva na ata, secretário. A ata está em votação com a ressalva. Quem for favor permaneça sentado, os contrários se levantem. Aprovado. Solicito ao Sr. Secretário que faça a leitura das correspondências. Ofício 33-2022, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Janaúba. Assunto, eleições de Sindijana. Ilustríssimo Sr. Ramon Alexandre Araújo, presidente da Câmara Municipal de Janaúba. Sr. Presidente, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais do município de Janaúba, Sindijana, pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, neste ato representado por sua presidente, Marilea Barbosa Ribeiro, vem através deste informar que, em consonância ao seu estatuto social, no dia 8 de dezembro de 2022, das 8 às 17 horas, na sede do Sindijana, serão realizadas eleições sindicais da Diretoria e Conselho Fiscal para o Quinquênio 2023-2028. Atenciosamente, vai assinada pela presidenta do Sindijana, Marilea Barbosa Ribeiro. Temos aqui também, ofício, sem número da ou contraje. Estarantismo, Sr. Presidente, Estarantismo, Srs. Vereadores, com os nossos cumprimentos, através do presente, venho convidar ao Sr. Presidente e demais vereadores desta Casa de Leis para participar da celebração do Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro de 2022, às 9 horas. Você já passou. Diz das 9 horas, já passou. Tem aqui uma recomendação administrativa 03-2022, Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por sua promotora de justiça, que é a presente assina, nos atribuições que lhe conferem pelo artigo 129, inciso 9 da Constituição da República, artigo 6º, inciso 20 da Lei Complementar Federal 75 de 1993, e pelo artigo 27, parágrafo único, inciso 4º da Lei 8.625 de 1993, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indispensáveis, nos termos do artigo 127, capítulo da Lei Orgânica da Constituição da República. Considerando que a função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, consoante dispõe o artigo 129, inciso 2º da Constituição da República. Considerando que o artigo 27, parágrafo único, inciso 4º da Lei nº 8.625 de 1993, e o artigo 67, inciso 6º da Lei Complementar Estadual nº 34 de 1994, faculta ao Ministério Público expedir recomendação administrativa aos órgãos de administração pública federal, estadual e municipal, requisitando aos destinatários adequada e imediata divulgação, assim como resposta por escrito. Considerando que a administração pública deve se nortear pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, expressos no artigo 37 da Constituição da República, e pelos princípios implícitos da indisponibilidade do interesse público e da supremacia do interesse público sobre o particular. Considerando que promover enaltecimento de agente público configura, em tese, insculpido no artigo 11, inciso 12º da Lei nº 8.429 de 1992, inciso 12º, praticar no âmbito da administração pública e com recurso do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas das ordens públicas. Considerando que documentos colacionados ao procedimento do Ministério Público 0351 22.004 347-6, em trâmite nesta promotoria, apontam provável enaltecimento de agente público na publicidade institucional do município de Janaúba, considerando que cabe ao Ministério Público agir de forma resutiva em atenção aos princípios de eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade. Recomenda ao Excelentíssimo Prefeito de Janaúba, Sr. José Aparecido Mendes Santos, e ao respectivo Departamento de Comunicação ou órgão correlato que, inciso 1º, atenham-se quanto da publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas do município de Janaúba ao caráter estritamente educativo, informativo ou de orientação social deles, inibam com publicações e divulgações, ainda que gratuitas, no site da Prefeitura Municipal, internet, rádios, jornais ou periódicos, custeados pelos cofres municipais, ou não, o enaltecimento do gestor municipal e a personalização dos atos do citado ente como forma de evitar a promoção pessoal de agentes públicos. Inciso 2º, publiquem o inteiro teor da presente recomendação no site da Prefeitura Municipal, na página principal, em local de destaque e de fácil visualização, devendo afixar em local visível e de fácil acesso aos interesses no átrio da Prefeitura Municipal de Janaúba, o seu conteúdo no prazo de 48 horas. Inciso 3º, remetam ao Ministério Público no prazo de 48 horas, manifestação escrita em relação a esta recomendação. Encaminhe-se cópia da presente para a Câmara Municipal de Janaúba para Ciência e Fiscalização. Publique-se cópia no átrio desta Curadoria, Janaúba, 16 de novembro de 2022, Raíssa Ellen Ramos Neves, Promotora de Justiça. Temos aqui Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Janaúba, Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária para Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da APAE de Janaúba. A APAE de Janaúba A APAE de Janaúba concede nesta cidade, na Rua São João da Ponte, 1640, bairro de Santo Antônio, através de sua diretoria executiva, devidamente representada por seu presidente Leonardo Ismael Pratos convoca, através do presente edital, todos os associados contribuintes especiais para a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na APAE às 18 horas do dia 22 de novembro de 2022, conforme as determinações que se seguem. Ofício 223-2022, Prefeitura Municipal de Janaúba, Secretaria Municipal de Saúde, assunto, convocação para reunião, apresado o senhor, com os nossos cordiais cumprimentos, informamos que a Secretaria Municipal de Saúde vem realizando diversas ações de controle e combate do mosquito Aedes aegypti, embora com todas as ações desenvolvidas, a atual está em um terço com médio risco. É hora de unirmos forças com o objetivo de manter os índices de infestação abaixo de 1%, e assim evitarmos os casos das doenças transmitidas por este vetor, sabendo que 98% da contaminação pelo Aedes aegypti é intradomiciliar. A Prefeitura de Janaúba, através da Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa do seu secretário municipal, Helvécio Campos de Albuquerque, convoca os membros do Comitê Municipal de Mobilização Social de Combate à Dengue, Chukungunha e Zika Vírus, para uma reunião que será realizada no dia 22 de novembro, às 17h30, na Câmara Municipal, com o fim de estabelecermos novas diretrizes e apresentarmos planos de ações que venham evitar ameaça à nossa saúde e que vidas dos nossos cidadãos possam ser ceifadas por doenças que podem ser evitadas, com a participação de todos, poder público e sociedade. Aguardamos vossa presença e, renovando o protesto de consideração, nos colocamos à disposição para outras informações. Na certeza de estarmos juntos nessa luta, reenteremos votos de estima e elevada consideração. Vai assinado pelo secretário de Saúde, Helvécio Campos Albuquerque. Polícia Militar de Minas Gerais 5º Batalhão Convite Comandante 5º Batalhão da Polícia Militar Sr. Tenente Coronel Ale Francisco Lopes a Superintendente Regional de Ensino Sra. Vera Cid Souza Giacome o Diretor da Escola Estadual Julião Mendes Ferreira Sr. Rubens Ferreira Lima Convido a vossa senhoria para prestigiar a formatura do Programa Educacional de Resistência às Dogas ProERD em data de 2 de dezembro de 2022 horário 16h30 local Ginásio Polesportivo da Vila Novas Poções Polícia Militar de Minas Gerais 5º Batalhão Convite O Comandante 5º Batalhão da Polícia Militar Sr. Tenente Coronel Ale Francisco Lopes a Superintendente Regional de Ensino Sra. Vera Cid Souza Giacome e a Diretora da Escola Estadual Luzia Mendes Siqueira Sra. Vilma Cardoso Martins a Diretora da Escola Estadual Euclides da Cunha Sra. Sônia Aparecida Soares do Santos e a Diretora da Escola Estadual Professor Inhaguia Azevedo Sra. Shirley do Rosário Convido a vossa excelência para prestigiar a formatura do Programa Educacional de Assistência às Drogas PROED que acontecerá no dia 30 de novembro de 2022 às 16h30 no Centro Cultural do Sindicato Rural Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 5º Batalhão Mais um convite aqui O Comandante 5º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais Sr. Tenente Coronel Ale Francisco Lopes a Superintendente Regional de Ensino Sra. Veracide Souza Jacome a Diretora da Escola Estadual Cecília Maria Jesus Sra. Jeane Dias Ferreira a Diretora da Escola Estadual Professora Diva Pinto Sra. Elisângela Gonçalves Jesus Mendes e a Diretora da Escola Estadual Prefeito Maurício Azevedo Sra. Alessandra Aparecida Carvalho Aguiar Convidam vossa excelência para prestigiar a formatura do Programa Educacional de Assistência às Drogas PROED em data de 29 de novembro de 2022 às 16h30 no Centro Cultural do Sindicato Rural Peço ao seu secretário que seja realizada a leitura das emendas do projeto de lei 134-135-2022 projeto de resolução número 008-2022 e proposta emenda à lei orgânica 03-2022 Projeto de lei 134-2022 Autoria Vereador Bruno Henrique Oliveira Mendes emenda institui a semana municipal de combate à piscofobia no município de Janaúba Projeto de lei 135-2022 Autoria Vereador Leobino Antunes de Bem emenda dispõe sobre a criação do dia da superação no município de Janaúba e da outras providências Projeto de resolução 008-2022 Autoria Vereador Adauri Soares Cordeiro Ementa institui no âmbito da Câmara Municipal de Janaúba o prêmio Dr. Wellington Campos de boas práticas em saúde mental e da outras providências proposta proposta da emenda a lei orgânica 003-2022 Autoria Vereador José Tassizio Mendes Elismarcio Bois Ferreira Hugo Leonardo Dias Caris Almir Dias Santos e Valdeiro Santo Silva Passaremos agora para a discussão e votação em turno único Solicito ao seu secretário que seja realizada a leitura da emenda e do parecer que acompanha o Projeto de Lei 132-2022 Projeto de Lei 132-2022 Autoria Poder Executivo Municipal Ementa Dispõe sob autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 98.039,97 no orçamento vigente de 2022 e as dotações orçamentárias que especificam e alteram a Lei Municipal 2480 de 8 de dezembro de 2021 que institui o plano porianual do município de Janaúba para o período 2022-2025 e a Lei Municipal 2481 de 8 de dezembro de 2021 com fundamento no artigo 43 da Lei 4320 de 1964 e no artigo 67 inciso 6 da Constituição Federal e da Outras Providências Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei 132-2022 Comissão de Finanças Orçamento e Tomada de Contas Relatório De Autoria do Executivo Municipal o projeto supracitado dispõe sob autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 98.039,97 no orçamento vigente de 2022 e as dotações orçamentárias que especificam e alteram a Lei Municipal 2480 de 8 de dezembro de 2021 que institui o plano plurianual do município de Janaúba para o período 2022-2025 e a Lei Municipal 2481 de 8 de dezembro de 2021 com fundamento no artigo 43 da Lei 4320 de 1964 e no artigo e no artigo 67 inciso 6 da Constituição Federal e das outras providências fundamentação o projeto de lei em comento tem a finalidade de autorizar o Poder Executivo na abertura de crédito adicional especial no montante de R$ 98.039,97 o crédito aberto viabilizará a realização de pavimentação na extensão da Rua José Silva localizada no bairro Ribeirão do Ouro e o recurso é proveniente de emenda individual do vereador Leobino Antunes de Bem segundo a Lei 4320 de 17 de março de 1964 constitui o orçamento o roteiro das aplicações financeiras destinadas ao alcance de um objetivo durante todo o ano são possíveis alterações no orçamento através dos créditos especiais adicionais de atendimento obrigatório em todos os orçamentos públicos constantes da referida lei e previsto na Constituição Federal artigo 65 parágrafo 8 assim as regras de tramitação devem seguir o disposto no artigo 191 e 192 do regimento interno desta casa ou seja após parecer será incluído na ordem do dia para discussão e votação em turno único cabe ao Legislativo autorizar a abertura desse crédito especial conforme preceitou o artigo 43 da lei 4320 de 1964 conclusão após análise da referida matéria esta comissão opina pela sua aprovação por não vislumbrar nenhum prejuízo de ordem financeira ao município será na comissão 21 de novembro de 2022 presidente da comissão é o vereador João Pereira da Silva relator o vereador Adauri Soares Cordeiro membro o vereador Bruno Henrique Oliveira Mendes o projeto de lei 132-2022 está em discussão o projeto de lei 132-2022 está em votação em turno único quem for a favor permaneça sentado os contrários que se levantem aprovado solicito ao senhor secretário que seja realizada a leitura da redação final do projeto de lei 132-2022 parecer da redação final sobre o projeto de lei 132-2022 comissão de legislação justiça e redação de autoria do executivo municipal o projeto supracitado dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de 98.039,97 no orçamento vigente de 2022 e as dotações orçamentárias que especificam e alteram a lei municipal 2480 de 8 de dezembro de 2021 que institui o plano purianual do município de Janaúba para o período 2022 a 2025 e a lei municipal 2481 de 8 de dezembro de 2021 com fundamento no artigo 43 da lei 4320 de 1964 e no artigo 67 inciso 6 da constituição federal e da outras providências e foi aprovado em turno único na forma apresentada vem agora o projeto à comissão de legislação justiça e redação a fim de que segundo a técnica legislativa seja dada a matéria a forma adequada nos termos do artigo 92 regimento interno nesse passo opinamos por se dar a proposição seguinte redação final que está de acordo com o aprovado a fim de que nesta forma seja encaminhada ao chefe do poder executivo para sanção sala da comissão 21 de novembro de 2022 presidente da comissão vereador José Tarcísio Mendes relatou o vereador Derlan Miranda dos Reis para esse final esta discussão para esse final está em votação que por favor permaneça sentado os contrários se levantem aprovado solicito ao seu secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 131 de 2022 votação em primeiro turno projeto de lei 131 de 2022 autor vereador Hugo Leonardo Dias Cares ementa institui no calendário do município de Janaúba a campanha dezembro vermelho dedicada à conscientização sobre a importância da prevenção de doenças cardiovasculares no âmbito do município de Janaúba do município de Janaúba em atendimento do artigo 98 do regimento interno desta casa veio o projeto para análise fundamentação o projeto de lei dispõe sobre a instituição da campanha dezembro vermelho dedicada à conscientização sobre a importância da prevenção das doenças cardiovasculares quanto à matéria que lhe constitui o objeto a proposição está ancorada no artigo 27 da lei orgânica do município artigo 71 inciso 1 da constituição estadual e artigo 36 da constituição federal foi analisada a proposta pela assessoria jurídica que exarou o parecer pela constitucionalidade conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade e pela legalidade do projeto de lei 131 de 2022 sala da comissão 21 de novembro de 2022 presidente da comissão o vereador José Tarsísio Mendes relator o vereador Leobino Antônio Gibben membro o vereador Derlan Miranda projeto de lei número 131 de 2022 está em discussão em primeiro turno faz a palavra presidente vereador Hugo tens a palavra boa noite presidente caros colegas público presente todos que nos acompanham pelas redes sociais pela tv e pela rádio esse projeto é para instituir o calendário municipal de Janaúba sobre a campanha de dezembro vermelho dedicada a conscientização sobre a importância da prevenção de doenças cardiovasculares no município de Janaúba sensibilizar a população quanto a importância da prevenção e de ser de ter conhecimento das medidas de prevenções de cardiovasculares intensificar e conscientização quando aos cuidados de uma alimentação sadia incentivar práticas regulares de atividade física alertar sobre o colesterol alto diabetes pertença obesidade conscientizar sobre os perigos do cigarro do consumo excessivo de bebidas alcoólicas e da poluição ambiental essa campanha vai ser muito importante para todas as equipes da unidade de saúde no município para prevenir a população e tomar os cuidados devidos presidente obrigado muito bem parabéns colega pela explanação pelo projeto projeto de lei 131 2022 está em votação em primeiro turno quem for favor permaneça sentado os contrários que se levantem aprovado dando continuidade solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos requerimento 408 2022 autoria vereadora carmelina romana da silva teixeira excelentíssimo senhor presidente a vereadora que subscreve conforme preconiza o regimento interno deste poder vem respeitosamente na forma regimental solicitar ao senhor presidente da câmara municipal Ramon Alexandre Araújo que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal José Aparecido Mendes Santos apresentando o anteprojeto que segue o qual o escopo de conceder um dia de folga ao servidor público no dia do seu aniversário sem prejuízo dos vencimentos aguarda a resposta a seu ofício 19-2022 autoria vereadora carmelina romana da silva teixeira excelentíssimo senhor presidente a vereadora que subscreve conforme preconiza o regimento interno deste poder vem respeitosamente na forma regimental solicitar ao senhor presidente da câmara municipal de Janaúba vereador Ramon Alexandre Araújo que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal José Aparecido Mendes Santos apresentando o anteprojeto que segue no qual possui o escopo de criação de cargos tradutor intérprete de língua brasileira de Libras monitor no âmbito e possua e a pessoa com deficiência aguarda a resposta ao seu serviço em tempo hábil requerimento 410 2022 autoria vereadora Carmelina Romana da Silva Teixeira a vereadora que subscreve nos termos do artigo 215 paráfrica do regimento interno desta casa vem respeitosamente apresentar o plenário apresente moção de aplauso aos antigos membros da diretoria da associação Alcotrage associação única de votos de povos e comunidades tradicionais gruto-ubanas natos e seus descendentes do município de Janaúba pelos relevantes serviços prestados à associação Alcotrage Maria José Souza ex-presidente Lucilene Barbosa de Jesus ex-secretária Maria Aparecida de Jesus ex-secretária Fátima Barbosa de Jesus ex-tesoureira Delsa Maria de Jesus ex-tesoureira Maria Gabriela Farias Silveira suplente fiscal Ana Paula Teodoro suplente fiscal Ante o exposto ouvido plenário e atendido a formalidade de praxe requeremos que fique registrado na ata desta sessão solene essa moção de aplauso dando ciência ao indicado do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este legislativo Requerimento 411 de 2022 Autoria Vereadora Carmelina Romana da Silva Teixeira Sentei Sr. Presidente A vereadora que subscreve vem na forma regimental solicitar ao Sr. Presidente da Câmara Municipal Ramon Alexandre Araújo que após tramitação seja encaminhado o ofício à Secretaria Municipal de Óbios e Serviços Urbanos na pessoa do secretário Ailson Aparecido Rocha para que dentro do prazo legal realize providências quanto à troca da Academia da Saúde Júnior da Silva Caldas localizada no bairro Vereidas considerando que nos nos dias 3 de dezembro 2021 essa vereadora entrou com projeto de lei nomeando Academia de Saúde do bairro Vereidas Academia da Saúde Júnior da Silva Caldas no bairro Veredas foi aprovado nesta casa de leis além disso nos dias 5 de janeiro de 2022 foi publicado no site da Prefeitura de Janaúba conforme link que se segue tomando tomando este projeto de lei no município de Janaúba com isso na lei 2493 de 5 de janeiro de 2022 no seu artigo segundo da lei que diz fica ao poder executivo autorizado a colocação de placas indicativas de denominação referida em visita em loco não foi localizada a placa no devido local por essa razão requeiro na forma regimental com fundamento nos preceitos regimentais depois de ouvido plenário que seja oficializado ao senhor secretário Ailson Aparecido Rocha solicitando informação sobre a possibilidade de urgentes providências visando que a placa com a denominação da Academia da Saúde Junto da Silva Caldas seja fixada no local para que os munícipes tomem ciência da nomeação do local requerimento 412 2022 autoria vereadora Carmelina Romana da Silva Teixeira serão dizes senhor presidente a vereadora que subscreve na fama regimental solicitar ao senhor presidente da Câmara Municipal Ramon Alexandre Araújo que após a tramitação seja camada de ofício ao senhor prefeito municipal José Aparecido Mendes Santos para que junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos dentro do prazo legal realiza patrulhamento cascalhamento e demais serviços necessários na estrada João Zeferino Dias da comunidade Caraíbas o requerimento proposto vem no sentido de atender diversas reivindicações dos moradores da comunidade de Caraíbas que procuraram essa vereadora solicitando providência no sentido de execução dos serviços necessários como patrulhamento e cascalhamento no local acima supra citado tendo em vista que os moradores estão com dificuldade de trafegarem nessas vias mediante o exposto requer o patrulhamento e demais serviços necessários na localidade acima ou supra citada com foco no parágrafo no artigo 6º inciso 7º da lei orgânica do município de Janaúba que dispõe que é competência do município dotar os distritos vilas e povoados de infraestrutura similar à urbana visando a fixação do homem em sua origem proporcionando-lhe o bem-estar na sequência os munícipes solicitam também que viabilize acesso de água potável da Copasa na região da estrada de João Zeferino na comunidade de Caraíbas a efetividade do requerimento vem gerar melhorias e esclarecimentos à população requerimento 414 2022 de minha autoria senhor presidente o vereador que subscreve vem após tramitação regimental vem respeitosamente solicitar ao secretário de obra seu aí o aparecido rocha que providencie patrulhamento cascalamento em trecho da avenida ecológica entre as ruas Goiás e rua Pará melhorando assim o deslocamento de transeuntes até a escola d'alvo dos anjos desde já conto com aprovação e colaboração dos novos pares requerimento 415 2022 autoria vereador Gerson do Espírito Santo de Souza excelentíssimo senhor presidente o vereador que subscreve vem na forma regimental com base no parágrafo quinto do artigo 215 do regimento interno resolução 016 de 1997 suas alterações requer a vossa excelência que seja encaminhada em moção com voto de aplauso aos profissionais de saúde do município de Janaúba em especial aos motoristas que prestam serviço à população que seja dada ciência ao responsável Edilo Flávio Nunes Fonseca requerimento 416 2022 autoria o vereador Gerson do Espírito Santo de Souza excelentíssimo senhor presidente requeiro ao senhor prefeito municipal José Aparecido Mendes Santos que solicite do senhor Ailson Aparecido Rocha secretário de obras do serviço urbano que seja providenciado a instalação de quebra-molas na avenida Santa Mônica com cruzamento com a avenida ecológica requerimento proposto no sentido de atender diversas edificações da população que mora e passa pelo local requerimento 417 2022 de autoria do vereador Bruno Henrique Oliveira Mendes moção de aplausos excelentíssimo senhor presidente o vereador que subscreve vem na forma regimental com base no parágrafo 5º do artigo 215 regimento interno resolução 016 de 1997 e suas alterações requer a vossa excelência que seja de caminhada moção com voz de aplauso com a senhora Maria Cleonice da Silva Oliveira pelos relevantes serviços prestados à sociedade de Janaúba como presidente da associação de moradores da baixa da colônia 1 bem como na função de coordenadora da igreja católica da baixa da colônia 1 requer que seja dada a ciência aplaudida residente na avenida rede elétrica 1646 bairro Ribeirão do Ouro requerimento 418 2022 autoria vereador Bruno Henrique Oliveira Mendes moção de aplausos excelente senhor presidente vereador que subscreve vem na forma regimental com base no parágrafo 5º do artigo 205 do regimento interno resolução 016 de 1997 suas alterações requer a vossa excelência que tenha encaminhado a moção com voz de aplausos com o senhor Jana Medeiro dos Santos pelo relevante serviço prestado da sociedade Janaúba trabalhando voluntariamente a realização das comunidades católicas da paróquia Nossa Senhora das Dores de Santa Cruz requer que seja dada ciência ao aplaudido na rua Antônio Lacerda 261 no bairro Vila São Vicente requerimento 419 2022 autor vereador Bruno Henrique Oliveira Mendes excelentíssimo senhor presidente o vereador que subscreve vem na forma regimental requerer que seja encaminhado o ofício ao GEM na pessoa do senhor Kaique Medeiros seu coordenador solicitando a extensão de redes com colocação de postes iluminadas na rua Maria de Lourdes no bairro Morada do Sol requerimento 420 2022 moção de aplausos vereador autor vereador Derlan Miranda dos Reis excelentíssimo senhor presidente o vereador que subscreve vem na forma regimental com base no parágrafo quinto do artigo 215 do regimento interno resolução 016 de 97 e suas alterações requer a vossa excelência que seja que mais emoção com voz de aplausos com o senhor Valdemir Nunes da Silva conhecido por Mizim cabeleireiro que exerce a profissão desde 1995 pelos relevantes serviços prestados à sociedade de Janaúba requer que seja dada ciência ao aplaudido residente na rua Jaime Honorato Santos 35 bairro Padre Eustáquio requerimento 421 2022 moção de aplausos autoria vereador Derlan Miranda dos Ex excelentíssimo senhor presidente o vereador que subscreve vem na forma regimental com base no parágrafo quinto no artigo 205 do regimento interno resolução 016 de 1997 e suas alterações requer a vossa excelência que seja encaminhada moção com voz de aplauso ao senhor Márcio Alex Rodrigues pelos relevantes serviços prestados à sociedade de Janaúba como comerciante na área de jogos eletrônicos que exerce a profissão desde 2000 requerimento 422 2022 voto de aplauso de autoria do vereador Elis Márcio Bois Ferreira Roma excelentíssimo senhor presidente o vereador que subscreve nos termos do artigo 215 parágrafo quinto do regimento interno dessa casa vem respetuosamente apresentar ao plenário a presente moção de aplauso com a loja maçônica União Vale do Gurutuba pelo aniversário de 41 anos de fundação não poderia deixar de cumprimentar essa nobre instituição e reconhecimento aos relevantes serviços prestados requeiro que fique registrada na ata dessa sessão legislativa essa moção de aplauso dando ciência à instituição indicada do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este legislativo requerimento 423 autoria o vereador Hugo Leonardo Dias Caires concordiais cumprimentos sirvam do presente instrumento para requerer o excelentíssimo senhor presidente Ramon Alexandre Araújo que solicite ao ministério senhor secretário de obras e serviços do bando Ailson Aparecido Rocha o recapeamento do trecho de asfalto da rua Jaraguá bairro Nova Esperança na cidade de Janaúba requerimento 424 autoria o vereador Hugo Leonardo Dias Caires com os cordiais cumprimentos sirvam do presente instrumento para requerer ao excelentíssimo senhor presidente da câmara municipal de Janaúba vereador Ramon Alexandre Araújo que solicite ao ministério senhor secretário de obras e serviços do bando do senhor Ailson Aparecido Rocha o calçamento da rua Santa Cruz no bairro Dente Grande requerimento 425 2022 autoria vereadora Islane da Silva Pedro assunto requer a mesa ouvido a grédio plenário na forma regimental digne-se de oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que através da secretaria competente informe a esta casa de leis o que se segue senhor presidente considerando as constantes reclamações de entidades que foram indicadas para receber as emendas positivas e que a presente data ainda não receberam para desenvolver seus projetos sociais em nosso município essa vereadora pergunta em que data a administração realizará o pagamento das emendas positivas quais são os motivos que estão levando a administração da prefeitura de Janaúba a não realizar o pagamento das emendas positivas alguma emenda positiva já foi paga pela administração da prefeitura de Janaúba e quais entidades indicadas por vereadores dessa casa já receberam o pagamento das emendas positivas justificativa o atraso no pagamento das emendas positivas das entidades indicadas pelos vereadores dessa casa está causando prejuízo a toda a sociedade pois projetos sociais estão deixando de serem executados por falta de verbas requerimento 426 2022 autoria o vereador o Iris Carlos Lopes excelentíssimo senhor presidente o vereador que subscreve vem na forma regimental com base no parágrafo 5º do artigo 215 do regimento interno resolução 016 de 1997 e suas alterações requer a vossa excelência que seja encaminhada a moção com voz de aplauso ao senhor José Veríssimo da Silva o cantor decão muito conhecido em toda a cidade você um disseminador da cultura gurutubana e um artista e é um artista excepcional requer que seja dada a ciência dessa moção ao próprio aplaudido na rua Joaquim Miguel 40 bairro Ribeirão do Ouro os requerimentos estão em discussão palavra senhor presidente vereador Islantes a palavra boa noite senhor presidente novos colegas público presente público que nos assiste pelas redes sociais pela tv e pela rádio o meu requerimento ele vem questionar o executivo porque não foram pagas as emendas impositivas impositivas indicadas por mim é fato que muitas emendas já foram pagas e as que eu indiquei nenhuma até o presente momento não foi ainda paga tem uma entidade que eu indiquei que ia fazer a festa das crianças com esse recurso ia comprar alguns brinquedos alguns instrumentos para realizar a festividade e infelizmente foi impedida de realizar levando prejuízo para a sociedade para a comunidade todas as emendas indicadas por mim elas foram indicadas as associações as entidades que realizam trabalho atividades coletivas para melhorar as condições daquele local para melhorar a qualidade de vida da população da comunidade ali esse atraso no pagamento ele está trazendo prejuízo para toda a comunidade para toda a sociedade então a gente sabe que lá no artigo 95 no parágrafo 4 cita que esse pagamento ele é obrigatório é sabido também que até o mês de dezembro eu sei disso todos nós sabemos porém nós já estamos quase findando o mês de novembro e nenhuma nenhuma das minhas indicações ela foi paga então eu quero saber do executivo eu questiono o executivo quando vai ser pago e será que tem mais outras entidades que ainda não receberam essas essas emendas será que só a minha nenhuma ainda foi paga qual é o motivo então é senhor presidente é só por um momento muito obrigada uma parte senhor presidente vereadora carmelina ter essa palavra eu pedi também eu solicitei entrei com requerimento com a moção de pesar para a Alexandrina a Alexandrina foi uma das primeiras moradoras do bairro Dente Grande a sua família é uma família originária do bairro Dente Grande é remanescente quilombola também e por coincidência morreu bem no dia da consciência negra que foi ontem hoje foi o seu sepultamento e aí eu entrei com voto de pesar a toda a família né boa noite a todos que nos assistem e eu quero deixar o colega o presidente não foi lida ainda a moção é porque isso mas eu mas leu o requerimento por isso que eu estou falando ah tá entendi e desculpa quero falar também sobre a placa do nome de Júnior Caldas que é uma placa lá na academia no bairro Veredas no dia 3 do 12 2021 né esse projeto passou por esta casa foi publicado no dia 5 de janeiro de 2022 e já está fazendo aniversário né quase aniversário de um ano que esse projeto entrou e até hoje essa placa não entrou é pedir também o projeto que eu estou entrando com requerimento de Libras e apoio professor de Libras e apoio esse projeto a gente sabe que é de autoria do executivo né ele de iniciativa do executivo porém é um direito desses profissionais já me procuraram até modelo de projeto eles já me enviaram e a gente sabe que é um direito deles é até então estou entrando com requerimento mas se caso não cumpra que a administração ele tem que cumprir o que é de direito é um direito deles na LDB ele não cita professor não fala auxiliar a LDB é professor porque a administração ela exige todos os requisitos para contratar para contratar um professor creio eu que igualmente segundo os servidores a mesma forma que exige do Estado que o Estado é contratado como professor as mesmas exigências o município também exige e eles estão recebendo como auxiliar já falei nesta casa várias vezes eles estão tendo prejuízo no salário e na sua carreira porque nos títulos eles estão perdendo se exige curso superior porque que eles estão sendo contratados como auxiliares da outra vez que a gente que eu entrei fazendo o requerimento com o requerimento a administração disse que ia vir o plano de cargos salários só que esse plano de cargos salários está vindo de tartaruga está vencendo o ano disse salvo engano foi até outubro se eu estiver errado os colegas que me corrijam já estamos findando novembro e até hoje esse plano de cargos salários não chegou até a casa outro dia foi o dia de folga outro requerimento o dia de folga é a data do aniversário do servidor porque as vezes o servidor quer comemorar o seu aniversário e está trabalhando ou até mesmo quem faz no final de semana que não é um dia útil e aí eu entrei com esse projeto para que ele tenha o direito mesmo caindo em um dia que não seja útil de segunda a sexta entrei com esse requerimento é um projeto de iniciativa do executivo e aí adicionado esse requerimento está indo o projeto como modelo no mais eu gostaria até de a colega já falou sobre suas emendas mas se o presidente me permitir eu gostaria também além de usar minha fala a respeito a respeito do cascalho que eu também pedi já está chegando a chuva já choveu está dando estiagem já coloquei emenda e as pessoas já estão desacreditadas no grupo questionando sobre os vereadores questionando sobre a administração que a estrada está ruim que tem emenda já destinei não é desculpa que não tem verba e até hoje as ruas também que eu destinei emenda para ser cascalhada não foi ainda colocada esse cascalho no mais muito obrigado do seu presidente e obrigada colega pela chamativa obrigada palavra presidente vereador Hugo tens a palavra boa noite presidente caros colegas público presente todos que nos acompanham pelas redes sociais pela tv e rádio fiz um requerimento da minha autoria sobre recapeamento do trecho da rua Jaraguá no bairro Nova Esperança que fica próximo à unidade de saúde também um recapeamento na rua Juscelino Kubitschek no bairro Cerâmica e colocar também presidente é um quebra-mola na rua Diva Pinto no bairro Novo estou solicitando ao secretário de obras que olhe isso aqui com atenção que a população me procurou eu tenho certeza que ele vai concluir isso aí muito obrigado presidente palavra presidente vereador Bruno Henrique tem essa palavra boa noite a todos presidente estou fazendo um requerimento aí 419 pedindo o setor da UGEM o nosso amigo Kaique que deu uma extensão especial ali na rua Maria de Lourdes no bairro Morada do Sol uma extensão de rede uns 150 metros de extensão de rede com porte luminária e também tem o requerimento uma moção de aplausos 417 para a senhora Maria Cleonice conhecida popular como Cleonice Ni da Baixa da Colônia 1 uma pessoa que trabalha voluntariamente lá com o presidente da associação com o coordenador da igreja Santa Terezinha do Menino Jesus na Baixa da Colônia 1 e também tem 418 é uma moção de aplausos o senhor Jane Jane Medeiro Jane é uma pessoa também que trabalha voluntariamente para ajudar as igrejas católicas gritador de leilões conhecido muito aí na cidade de Anaúba e isso aí presidente obrigado presidente vereador Willis Carlos boa noite senhor presidente boa noite novos colegas boa noite o público presente boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais em especial pela rádio câmara FM estéreo 89,9 senhor presidente eu fiz um requerimento de uma moção de aplausos ao senhor José Veríssimo da Silva falando assim pouquíssima gente vai saber quem é mas é um reconhecimento ainda que tardio para um dos nossos mais antigos músicos instrumentistas cantor de Anaúba o nosso Decão então Decão ainda que tardio mas aí vai o nosso reconhecimento você que já faz parte da cultura de Anaúba e eu queria aproveitar presidente para fazer uma prestação de contas aqui foi solicitado para a comissão de educação meio ambiente educação e meio ambiente a respeito do do mau cheiro do do bairro algodões e daquela região toda ali nós deslocamos até o local conversamos com o representante que se encontrava lá fizemos contato com o Micuia que é do meio ambiente do executivo fomos na secretaria de fazenda e conversamos também com o Fábio e depois de de tomadas as medidas necessárias nós temos a satisfação e a e a felicidade de estar falando aqui que após aí o empenho de todo o corpo falado aí além do pessoal da polícia ambiental do meio ambiente e dessa câmara de vereadores foi solucionado o problema no sábado foram retirados todos os todo o gado que ainda se encontrava lá foi retirado então é um problema que já está resolvido o cheiro era de que? era na verdade lá era um é para engordar como é que o nome é? confinamento bovino é em tese não havia nada de ilegal não porém segundo os criadores lá a alimentação que era dada que gerava em consequência o mau cheiro mas o proprietário reconheceu a necessidade de retirar em função de estar prejudicando toda a comunidade local e fez a retirada de todo de todo o gado que se encontrava lá aproveitando a oportunidade também nos foi solicitado para ver a situação das auxiliares de classe estivemos também conversando com o Fábio Cantuária a respeito da lotação ele nos garantiu que elas estão sim lotadas na Secretaria de Educação e a questão do pagamento eles fazem às vezes uma mudança da origem do pagamento mas sempre na Secretaria de Educação aqueles demais itens ali insalubridade tudo que foi questionado ele pediu que a gente aguardasse chegar o plano de cargos e salários que alguma coisa já estava sendo tratada no plano de cargos e salários e aquilo que não não tivesse sido tratado que a gente já aproveitasse o momento para discutir então nem nem trouxemos ainda o ofício em resposta porque ainda resta essa parte para esclarecer mas já adiantando que nós já procuramos o secretário já estamos em conversa com ele ok está na Secretaria de Educação deve estar no plano de cargos salários da educação e elas são do plano de cargos da educação a lei 1715 respalda ela nem todo mundo que está na Secretaria de Educação está no plano de cargos salários da educação é o motorista ele presta serviço para a educação mas ele contempla a lei dos demais servidores que é a lei 1717 então assim nós temos que estar tendo esse olhar para essa divisão tem duas legislações uma legislação específica da educação vou te dar um exemplo a biblioteca pública a biblioteca pública ela não faz parte do departamento de cultura ela está inserida lá mas ela é desvinculada que a biblioteca pública o cargo dela está na lei 1715 2007 entendeu assim também são os auxiliares de classe ela faz parte do plano de cargos salários do estatuto da educação que é a lei 1715 e 1716 obrigada na verdade foi questionado aqui no plenarinho que elas estariam sendo que o pagamento delas estaria saindo de uma fonte que não fosse da educação questionamos isso foi lá com o Valdeir nós questionamos isso para o Fábio ele disse que não que o pagamento delas é oriundo da educação sim é do Fundeb ele falou que tem uma alternância não é isso Valdeir que às vezes paga pelos 70% você vai saber falar mais do que eu e outras vezes pelos 30% de acordo com o recurso disponível mas sempre da educação é porque a lei do Fundeb ela teve alteração eu vou respaldar melhor mas a lei antiga só os profissionais do magistério estavam dentro dos 70% que antes dessa nova lei era 60% os demais servidores readaptados que não estavam na função do magistério recebiam pelos 40% porém dentro do recurso do Fundeb que é verbo específico então é porque as auxiliares elas questionaram que estariam recebendo com recurso que não era da área de educação o Fábio Cantuari ele nos esclareceu que é sim da educação e quanto aos outros itens ali que tem uma série de demandas assim que chegar a essa câmara o plano de cargos e salários nós vamos estar fazendo contato com elas e com o pessoal do sindicato até a Marileta presente aí a gente vai estar convidando para estar participando e aí sim vamos pontuar todos os itens que elas nos questionaram para saber que está de acordo e na medida do possível tentar fazer as alterações possíveis para adequá-las às necessidades eu gostaria de fazer parte também enquanto membro do conselho municipal de educação e mesmo vereadora também com certeza que eu puder estar auxiliando o nome da mãe estou à disposição obrigado segundo o Fábio uma notícia que eu acredito que é esperada por todos é o mais breve possível o plano de cargos estará nessa casa eu acredito que é essa semana até na outra segundo as informações do que ele nos passou é só mesmo para deixar oficializado isso aqui demorou muito não foi falta de cobrança dessa casa não pode ter certeza viu o tempo todo a gente senta com lá e sempre cobrando e na última sexta-feira se não me engano não é Willis nós estivemos lá na sexta-feira sexta-feira e cobramos cobrei dele a respeito formalizaram isso aí não formalizaram então isso era resposta por escrito como foi não na verdade nós não pegamos uma resposta por escrito em função de ele nos dizer que já estava quase chegando o plano de cargos salários que ainda está em tempo mas assim que chegasse esse plano de cargos salários é onde a gente poderia discutir principalmente aquela série de itens questionados pelos auxiliares mas se for necessário essa resposta pelo menos a respeito do pagamento por escrito a gente pode solicitar eu acho melhor sabe o que? porque elas fizeram por escrito elas vieram aqui elas registraram ata e poder público se não tiver documento verbal não é em conversa com o colega Valdei eu até pedi a palavra aqui para explanar sobre o assunto mas nós vamos fazer um ofício esclarecendo toda a situação a gente só iria pedir para esperar chegar o plano de cargos e salários que a gente já poderia dar uma resposta mais concreta inclusive em cima do que a gente poderia propor para o executivo sim é o ideal o plano de cargos salários acho que é a saída de tudo aí mas nós também não temos uma data certa de quando vai vir o plano de cargos salários não tem data isso aí está desde o ano passado aí entrou o novo ano depois veio o período eleitoral e a gente não sabe quando vai vir então é bom para o escrito para a gente para a câmara responder para essas mulheres que vieram procurar a câmara senhor presidente assim só se me permite presidente como o Fábio segundo ele teria já uma resposta na semana passada por força maior da parte dele ele não pôde estar presente numa reunião que ia ser decidido então ele pediu para que a gente esperasse que essa semana teria então a gente se o senhor presidente da comissão quiser a gente pode oficializar isso essa semana e trazer a essa casa uma resposta oficializada né sabendo da sinceridade do Fábio mas o certo seria será realmente oficializar essa resposta para todos os servidores essa palavra senhor presidente senhor presidente novos colegas público presente o que nos assiste através das redes sociais da rádio câmara e da TV eu havia conversado com a doutora Núbia dia 24 de outubro e cobrando também essa cobrança já está aqui nessa casa por várias reuniões e por motivos burocráticos mesmo nós sabemos que o plano ele é bem complexo mas já era para realmente estar aqui eu até cobrei perguntei para ela na próxima reunião eu posso afirmar que o plano estaria aqui ela me pediu um tempo boa noite Adauri ainda não estamos definindo algumas questões com a administração mas já está bem adiantado com certeza na próxima reunião essa semana eles devem estar enviando essa casa e na próxima reunião a gente para adiantar porque estamos chegando no final do ano nós já podemos estar discutindo esse plano aqui nessa casa legislativa junto com as partes interessadas presidente só para concluir então presidente nós vamos voltar lá com a missão de educação e vamos pegar uma resposta por escrito da atual situação e já fazendo aí o compromisso com as auxiliares de classe que nos procuraram e todos os demais também que assim que o plano de cargos salários chegar a essa câmara faz inclusive parte da nossa demanda discutir o plano de cargos salários e tentar adequar ao máximo o que vai satisfazer o interesse principalmente dos servidores por favor faça isso agradeço obrigado vereador Derlan tem essa palavra boa noite presidente boa noite a todos presidente agora à tarde eu recebi uma informação na verdade uma denúncia que me deixou um pouco preocupado não é nada de difícil de resolver não mas como o senhor disse no setor público só vale por documentação então eu gostaria de notificar verbalmente a comissão de educação procurei o setor técnico falou que seria possível eu vou formalizar esse pedido ainda hoje o que acontece hoje uma mãe me procurou uma mãe me procurou com o problema de uma criança de 5 anos de vaga lá na escola da Alva dos Anjos eu um pouco desesperada essa criança ela já estudou no ano passado na Alva dos Anjos estava morando com o pai dela lá no Jacaré Grande por motivos não de força maior mas de necessidade urgente essa criança teve que vir para a cidade ela mora próxima da Alva dos Anjos preenche todos os requisitos e o que mais me intrigou foi que ela tem uma decisão da promotoria ela está com a decisão desde o dia 28 da promotora Vanessa notificando a secretária de educação de educação a Maria Aparecida e a Maria Aparecida concordando falando que tinha essa vaga disponível aí com essa decisão que ela me apresentou eu liguei na diretora na Ivani ela me falou que não sabia dessa decisão da promotora mas a mãe esteve lá segunda mãe ela esteve lá e ela se recusou a olhar a decisão e que ela procurasse a secretaria de educação só que a própria secretária de educação formalizou o documento a pedido da promotora e falando que lá tem vaga então eu poderia resolver amanhã de outra forma talvez sim mas quando o senhor falou que tudo no setor nosso tem que ser documentado então eu prefiro assim então estou notificando aqui verbalmente a comissão de educação porque tem mais de um mês que essa criança está fora da escola gente desde o dia 28 tem a decisão da promotora e se ela chegou nessa decisão da promotora é porque ela já vinha lá atrás com esse problema então segundo a mãe tem dois meses que essa criança está fora da escola então eu acho que um dia faz diferença sim então se tiver disponibilidade da comissão deslocar lá em loco de imediato para conversar com essa diretora eu liguei para ela ela falou que a secretária de educação não comunicou para ela que ela não sabia dessa decisão judicial me pediu para me enviar para ela a decisão eu enviei de imediato no telefone da corporação lá da instituição lá da da Alva dos Anjos e resolvi trazer a plenário que ela me procurou hoje era no final da tarde isso paixão colega palavra só questão da questão de documental experiência própria não adianta olha para você ver os moradores algodões vieram aqui trouxeram por escrito pedimos a comissão a comissão trouxe tudo por escrito então é isso a gente porque quando é principalmente quando a gente é procurado por pessoas e fica aquela ah fui no setor tal e falou ah não daqui 30 dias eu resolvo o problema lá e você vai todo feliz e fala com os moradores daqui 30 dias a prefeitura resolve e se não resolver quem fica com carão somos nós então quando você tem um documento você se resguarda disso aí o órgão setor responsável está aqui documentou falou que vai trazer isso então experiência própria poder público nada de conversa tudo é papel tudo é documento é carimbo e assinatura não adianta então eu vou formalizar hoje é formaliza e aí passa para a comissão se você vai trazer para a gente eu repasso para a comissão a comissão vai apurar e com certeza vereador Delan formalizando hoje amanhã mesmo a comissão já vai tomar providência pronto aparentemente pelo que vossa senhora falou aí já está resolvido se a própria secretária falou que tem a vaga mas amanhã mesmo a comissão de educação vai estar procurando a secretária para esclarecer palavra aí presidente vereador Gerson tem essa palavra boa noite a todos boa noite aos colegas boa noite presidente boa noite a todos que assistem pelas redes sociais presidente eu tenho dois requerimentos eu fui procurado pelos moradores do bairro aqui no encontro da avenida ecológica com avenida avenida ecológica com Santa Mônica a colocar um redutor de velocidade ou então um quebra-mola então eu estou aqui peço o senhor Ailson que dá uma olhada lá que possa colocar esse redutor de velocidade e outro requerimento é um requerimento de aplauso que é a todos os motoristas que trabalham na prefeitura na área da saúde especialmente a todos da área de saúde de obra da promoção social da educação e me inclui também como motorista e só tenho a agradecer obrigado a palavra presidente parabéns vereador Gesso vereador Elis Mast tem essa palavra boa noite presidente boa noite nobres colegas vereadores boa noite o público aqui presente as pessoas que nos assistem através da tv e das redes sociais e os nossos ouvintes da rádio câmara 89,9 presidente eu sou autor do requerimento 422 com votos de aplausos para a loja maçônica União do Vale do Gurutuba que hoje completa 41 anos de fundação inclusive parte de oportunidade o prazer de participar de uma sessão solene uma sessão pública no último sábado com a comenda Edilson Brandão Guimarães onde tivemos como homenageados ao Álvaro Augusto Ribeiro Geraldo Eustáquio Vieira Jacques Davis Carvalho Dias Maurício Sérgio Souza e Silva e Sérgio de Oliveira são grandes maçons da nossa cidade região alguns não estão mais atuando trabalhando e participando das lojas da nossa região mas continuam desempenhando um papel de destaque e a título de informação hoje a polícia civil do estado de Minas Gerais recebeu através do governo do estado através também de emendas de bancadas alguns equipamentos e viaturas para a polícia civil na oportunidade eu tive o prazer de solicitar junto ao deputado federal Zé Silva que Janaúba também fosse contemplada com alguns equipamentos na oportunidade através do nosso pedido a polícia civil de Janaúba ela conquistou hoje através da nossa ação quatro computadores treze cadeiras giratórias e um armário cofre isso aí vem para poder potencializar e garantir mais desenvolvimento para a polícia civil através de equipamentos e de certa forma uma segurança pública de qualidade e equipada é o que eu tinha presente obrigado não parte colega pois não colega na moção de aplausos também eu gostaria de aproveitar a oportunidade e parabenizar também a ex-presidente Maria José inclusive até se encontra aqui presente pelo belíssimo trabalho Maria de Fátima Lucilene Ana Paula Teodoro Maria Gabriela e Delza parabéns Maria José com muito esforço você conseguiu uma emenda também um carro para associação que se faz tão necessário está sendo muito útil com empenho também de todos os demais aí da associação vocês estão de parabéns está aqui sempre presente também representando todas as classes não só a classe da Alcotrague dos remanescentes quilombola mas também de toda a sociedade civil no mais muito obrigado senhor presidente queria também parabenizar as demais sócias que estão aqui também os demais presentes Lídia Cecília Domingas Mariane e os demais presentes também obrigada pela participação obrigado senhor presidente bem os requerimentos estão em votação quem for a favor permaneça sentado os contrários se levantem aprovados solicita seu secretário faça a leitura das indicações de necessidade indicação de necessidade 281 2022 autoria vereador Adauri Soares Cordeiro santíssimo senhor presidente o vereador que subscreve requer que após tramitação regimental seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Janalbo José Aparecido Mendes Santos a seguinte indicação necessidade para que junto à secretaria de obras seja tomada a seguinte decisão indica a premente necessidade de realizar patrulhamento cascalhamento na rua Bom Jesus no início sentido a linha férrea e no final sentido a jaiba na altura do número 1810 1610 a solicitação proposta vem no sentido de atender diversas reivindicações da população que necessitam sendo assim solicitamos do senhor prefeito as providências que se fizeram necessárias para que possamos atender os anseios e reivindicações da nossa população na certeza de contar com o vosso pronto atendimento desde já agradeço indicação necessidade 282 2022 autoria o vereador Leobino Antunes de Bem excelentíssimo senhor presidente o vereador que subscreve vem na forma regimental requerer que seja encaminhado ofício ao prefeito de Janaúba senhor José Aparecido Mendes Santos sugerindo seja realizado patrulhamento e cascalhamento na rua Tomaz Antônio Gonzaga no bairro Veredas já que no período chuvoso há muita água empoçada em frente às residências da referida rua indicação necessidade 283 2022 autoria vereador Valdeir do Santo Silva excelentíssimo senhor presidente o vereador que subscreve vem depois de ouvir do plenário na forma regimental sugerir ao senhor prefeito municipal José Aparecido Mendes Santos as seguintes realizações ambas no bairro Rio Novo operação tapa buracos na rua Baldino de Assis no cruzamento com a rua Leandro de Barros e na rua Hermes de Paula pintura de faixa de pedestre em frente à escola estadual Joaquim Maurício localizada na rua Ubaldino de Assis indicação necessidade 284 2022 autoria o vereador o Iris Carlos Lopes excelentíssimo senhor presidente o vereador que subscreve vem sugerir ao senhor prefeito José Aparecido Mendes Santos que seja realizada a colocação de placas de sinalização de trânsito no cruzamento da rua Itaúna com rua Formiga no bairro Algodões reforçando o requerimento 248 2022 de autoria do vereador Adauri Cordeiro as indicações estão em discussão as indicações estão em votação quem for favor permaneça sentado quem for contra que se levante aprovado solicita o seu secretário faça a leitura das moções moção 114 autoria vereadora carmelina romana da silva teixeira excelentia do senhor presidente ramon alexandre requeiro que seja feita e conste em ata moção de aplausos pelo retificando aqui moção 114 2022 autoria vereadora carmelina romana da silva teixeira excelentia senhor presidente requeiro que seja feita e conste em ata moção de pesar pelo falecimento da senhora alexandrina fernandes de souza que partiu para a eternidade deixando saudades entre os que aqui ficaram assim com fé dignidade cumprimento os seus familiares e amigos com muita sensibilidade e carinho venho compartilhar com dignidade a família o mais profundo pesar solicito que seja dada ciência a família enlutada na rua Belisar de Silveira 269 no bairro Dente Grande moção 115 2022 voto de pesar autoria o vereador Bruno Henrique Oliveira Mendes excelentia senhor presidente o vereador subassinado vem após ouvir do plenário na forma regimental requerer que conche em ata moção com voto de pesar pelo falecimento da senhora Onozimbra Nogueira de Campos nascida em 21 do 5 de 1918 e falecida em 21 de 2022 com 104 anos de idade partiu deixando saudades nos corações de familiares e amigos requer que seja dada ciência a família enlutada residente a rua Fortaleza 197 no bairro Saudade moção 116 2022 voto de pesar autoria do vereador Bruno Henrique Oliveira Mendes excelentia senhor presidente o vereador subassinado vem após ouvir do plenário na forma regimental requerer que conche em ata moção com voto de pesar pelo falecimento da senhora Juvencia Rosa dos Santos nascida em 24 de 8 de 1934 e falecida em 20 de 11 de 2022 aos 88 anos de idade partiu deixando saudades nos corações dos amigos e familiares requer que seja dada ciência a família enlutada residente na rua Oriente número 56 bairro Santo Antônio moções estão em discussão as moções estão em votação quem for favor permaneça sentado os contrários que se levantem aprovado vou indicar aqui a comissão comissão especial para analisar a proposta da emenda a lei orgânica número 003 2022 vou nomear o vereador Derlan Miranda vereador Gesso do Espírito Santo vereador Uíris Carlos para fazer parte dessa comissão especial lembrando aos colegas que no próximo dia 2 2 de dezembro nós iremos ter a solenidade de moção de congratulação aqueles que ainda não fizeram a indicação da moção de congratulação nesse semestre aí apresenta para a próxima semana tá bom o nome da pessoa porque no dia 2 nós iremos ter a sessão solene para a entrega da moção de congratulação eu queria também aproveitar aqui para parabenizar a Alcotrag em nome da vereadora Carmelina pelo evento que fizeram ontem no dia da consciência negra aqui na avenida Brasil eu achei tão bacana porque eu falava lá ontem que nós aqui somos 15 pessoas eu sempre costumo falar isso somos 15 pessoas pensamos diferente mas todos com um único só objetivo queremos o melhor para Janaúba queremos o desenvolvimento para Janaúba e algo que a gente não pode deixar sumir e apagar com o decorrer dos anos são as nossas histórias a nossa cultura e isso a Carmelina faz muito bem por sinal aqui parabéns viu colega pela sua atuação frente aí junto com o pessoal que são remanescentes descendentes de quilombola aqui em Janaúba nesse momento eu solicito ao senhor secretário que faça a chamada o título cidadão no horário vai ter esse ano vai ter vamos breve breve já iremos divulgar a data ok obrigado iremos faça a chamada dos vereadores senhor secretário Ramon Alexandre Araújo presente Carmelina Romana da Silva Teixeira presente Almiria Santos presente Gesso do Espírito Santo de Souza presente Adauri Soares Cordeiro presente Bruno Henrique Oliveira Mendes presente Terlan Miranda dos Reis presente Elismarcio Borges Ferreira presente Hugo Leonardo Dias Caires presente Islane da Silva Pedro presente José Tassísio Mendes presente João Pereira da Silva Leobino Antunes Leobino Antunes de Bem presente Valdeiro Santos Silva presente Uíris Carlos Lopes presente Nada mais a menos se tratar dobro de ser da reunião conforme determina o regimento interno dessa casa e convoco os vereadores para a ordinária deliberativa do dia 28 de novembro próxima segunda-feira às 18 horas com ordem do dia que será anunciada posteriormente agradeço o público presente aquilo que nos acompanha pelas nossas redes sociais pela TV web e também pela rádio câmara tenham todos uma excelente noite